Olá, confira agora os destaques da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária realizada no dia 14 de setembro, os parlamentares apreciaram o veto do Prefeito Municipal Jorge Poçobon sobre emendas ao Plano Plurianual de 2022 a 2025. Os parlamentares votaram em destaque, ou seja, segmentados por temas. 27 destaques foram votados. Desses, 10 foram derrubados pelos vereadores. Na mesma sessão plenária, os vereadores aprovaram dois projetos de lei, um do Executivo Municipal e outro do Legislativo. O projeto do Executivo cria o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural, Já o projeto do Legislativo denomina de professor João Mareu Vaz o ginásio anexo A do Centro Desportivo Municipal, o CDM. Já na sessão plenária, realizada no dia 16 de setembro, os vereadores aprovaram um projeto de lei. Esse projeto altera o Código de Posturas Municipal no local em que a matéria trata sobre os cemitérios. De acordo com a nova redação, quando necessária a exumação dos corpos, o Poder Executivo Municipal deverá publicar edital com o nome dos falecidos para que os familiares se manifestem quanto ao interesse em acompanhar a mudança dos restos mortais para outro local. Também na última semana, duas novas frentes parlamentares foram criadas. São elas a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária e a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura Gaúcha. As frentes parlamentares têm vigência durante toda a legislatura e podem ser compostas por um integrante de cada bancada. No dia 16 de setembro, o Grupo de Trabalho, constituído para promover um estudo técnico para a elaboração de um plano estratégico de gestão para o Poder Legislativo Municipal, entregou ao presidente da Casa, vereador Coronel Vargas, relatório preliminar do trabalho desenvolvido. O grupo é composto por dez servidores e coordenado pelo secretário-geral da Câmara, Antônio Carlos Carneiro. No dia 22 de setembro, a Câmara promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito da criação de uma Casa do Artesão aqui em Santa Maria. A plenária está marcada para as seis e meia da tarde e acontece aqui no Plenário Coronel Valença. Veja mais notícias sobre a Câmara de Vereadores de Santa Maria em nosso site. E nas terças e nas quintas-feiras, você pode acompanhar as sessões plenárias ao vivo, a partir das três da tarde, no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.